Atenção Climano, Big Brada Entertainment e Natobar Entertainment apresentam o Mega Show com Yola Seved ao vivo. Convidados, Titica, Dama do Bunga, Sefa, Preto Show e Os Manos. DJs convidados, iMega, Ember e NikeX, MCs, Marvin e Beanta MC. 15 de Fevereiro, 18 horas, no Campo de Sporting de Climano. Apoio. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?